Esse tema que eu vou apresentar, eu espero ser rápido, porque eu acho que é muito mais interessante a gente fazer um diálogo sobre isso, porque sem dúvida todo mundo já pensou nesse tema um dia, de uma maneira ou de outra. Eu só trouxe uma apresentação curta aqui para que a gente organize algumas ideias e e é uma satisfação muito grande poder falar disso aqui e trocar ideias com vocês sobre esse tema. Primeiro eu queria explicar essa figura aqui, essa figura é muito cara, porque é de um artista gráfico polonês, Igor Mosk, e ela simboliza um cérebro, e isso aí não só porque eu trabalho com cérebro na pesquisa, mas também porque a universidade desde a sua origem pensa e trabalha com o cérebro também, evidentemente, os cérebros humanos são a nossa grande meta, vamos dizer assim, o nosso grande alvo, sem dúvida nenhuma. E é uma figura bastante provocativa, especialmente quando a gente pensa no futuro, essa figura é interessante porque mostra uma ingenuidade de caminhos pelos quais a gente pode trilhar daí para frente. Eu fiz aqui um resuminho muito rápido do que eu vou apresentar aqui, vou falar rapidamente sobre a história, porque eu acho que é importante a gente olhar para a história para entender o futuro, para prever o futuro, sem dúvida nenhuma, então vou fazer um comentário sobre isso. Depois eu vou falar um pouquinho sobre o nosso tripé no futuro, o tripé, na minha opinião, não vai deixar de existir jamais, nem daqui a 200 anos, porque isso é uma coisa também estabelecida. Eu vou, entretanto, tentar convencer vocês que as grandes mudanças vão ser mais no ensino e na extensão, não porque a pesquisa não precisa de mudança, mas porque a pesquisa, na minha opinião, está muito à frente do que a gente faz no ensino e o que faz em extensão. Depois, fazer os comentários sobre carreiras, porque, claro, a universidade, tanto a Unesp como a USP, como a Unicamp, como qualquer universidade, tem que se preocupar com essa questão. Aí vem, talvez, a questão mais crucial, que é a questão do financiamento, porque toda vez que a gente quer mudar, quer implantar novidades, se quer discutir aspectos, enfim, do futuro, a gente vai emparrar seguramente na questão do financiamento, aí falar um pouquinho sobre gestão e concluir isso em 30 e poucos minutos, que eu acho que é o que eu conseguiria fazer. Deixa eu desligar esse instrumento. E a primeira coisa que eu queria comentar, então, já começando por aqui, é que a universidade vive, nesse momento, uma situação de, vamos dizer assim, mudança, mudança grande. A universidade já passou logo do seu histórico, e aí tem um pouquinho do histórico, por revoluções agrícolas, depois da revolução industrial, e a gente vive atualmente, acho que todo mundo concordo comigo, a revolução da informação e do conhecimento, sem dúvida ou não. Quer dizer, a gente está numa situação, muita gente, muitos pensadores dizem, e eu concordo em parte, que o conhecimento acumulado dobra a cada dois anos, o que transforma, numa discussão que a gente faz no nosso ambiente, tenho certeza que vocês fazem também, sobre cargo horário, por exemplo, dos nossos cursos de graduação, para ministrar um conteúdo completamente irrelevante, porque hoje em dia é impossível repassar, transmitir qualquer conteúdo, em qualquer prazo que seja razoável, pela velocidade em que ele acontece. Olhando um pouquinho para a história, eu acho que todos concordam que é fato, né, que a universidade de Rolong é considerada por muita gente como a primeira universidade como tal do mundo, mas existem pelo menos três outras universidades mais antigas do que essa, que estão em funcionamento, e que é importante destacar, que estão no Oriente, na verdade, né, uma no Marrocos, que foi fundada por uma mulher, curiosamente, né, mas não por ser, mas naquela época, imaginar uma universidade fundada por uma mulher é algo difícil de imaginar, uma outra no Egito e uma terceira no território que hoje no Irã, na verdade, essas três são mais antigas do que a Universidade de Bolônia, mas a Universidade de Bolônia foi um marco muito importante, depois a Universidade de Paris foi um outro marco importante, por volta de 1200, mais ou menos, um pouquinho perto disso, a Universidade de Bolônia de 1888, né, ou seja, a Universidade é uma instituição milenar, isso é um fato, não há como fugir, seja qual for a caracterização que a gente queira fazer, e no Brasil, a nossa primeira instituição tem muitos séculos depois, né, essa é uma foto da escola de cirurgia da Bahia, que foi o primórdio da Universidade Federal da Bahia, atual Universidade Federal da Bahia, e ela foi fundada aqui em 1808, curiosamente, ela coincide com a criação da Universidade por von Hubboldt, em Berlim, que foi um outro marco, porque eu acho que também todo mundo conhece essa parte da história, né, que a Universidade originalmente foi, era simplesmente uma transmissora do conhecimento, a partir de von Hubboldt, ela passou a ser uma produtora de conhecimentos também, ou seja, criou-se a questão da pesquisa acoplada à transmissão de conhecimento, e a criação da Universidade da Bahia, que foi a primeira universidade brasileira, pelo menos foi o primórdio da primeira universidade brasileira, logo depois vieram a Federal do Curitiba, a Federal do Rio de Janeiro e várias outras, né, coincidiu com esse período em que se começou a dar importância para a pesquisa universidade como fonte de produção de conhecimento, além da transmissão do conhecimento que era a tarefa original da universidade. Mais recentemente, todo mundo sabe disso, a gente passou a ter uma outra missão, que é a missão de expensão, e aí então se consolidou esse tripé, esse pesquisa de expensão, que é muito sólido no nosso meio hoje em dia, e eu vou concluir depois falando nisso, eu acho que isso vai se perpetuar. Eu acho irreversível que a gente trabalha daqui pra frente nesse tripé, né. E a universidade atual, então, como eu já disse, ela vive numa revolução, uma revolução do conhecimento, que implica uma série de ajustes. E além desse tripé que eu comentei agora, a universidade, de repente, acho que todo mundo sentiu isso já, começou a ser demandada por muitas outras coisas. Quer dizer, além de a gente ter que lidar com o conhecimento, na velocidade que ele cresce, a gente começou a ser cobrado, não só em velocidade, mas em eficiência, inclusão social, que eu acho que é um problema que todo mundo aqui já se declarou, né, sustentabilidade, internacionalização, etc, etc, etc. E isso coloca para a universidade uma dimensão de problemas, na verdade, que é muito ampla, para que a gente consiga trabalhar e lidar com ela, mas tem que haver maneiras de fazer isso, né. Essa questão de velocidade aqui é especialmente interessante, porque eu acho que todo mundo sabe disso já, né, no dia a dia, essas maquininhas, né, esses smartphones, etc, não só, mas qualquer mídia dessas, qualquer tecnologia dessas, ela se torna obsoleta num tempo muito menor do que o tempo que a gente leva para formar os profissionais que são responsáveis pela tecnologia. Ou seja, um smartphone hoje em dia, um tablet, enfim, um computador desses, que a gente usa no dia a dia, ele tem uma vida média de dois, três anos, alguma coisa assim. A gente leva quatro, cinco, seis anos para formar o profissional que desenha essas máquinas. Então tem algo errado no sistema, seguramente. Ou seja, a gente precisa aumentar a velocidade, a gente precisa aumentar a eficiência do nosso processo. As universidades brasileiras em particular, e aí eu gosto de destacar isso, porque uma coisa é falar de universidade do futuro olhando para o mundo e outra coisa é falar do estado do futuro olhando para o Brasil, que é uma situação diferente. Nós temos problemas particulares e um dos problemas é esse, a inclusão. A gente tem um desafio tremendo de incluir pessoas, é uma discussão enorme, né, inclusão social, por classes sociais, por cotas e assim por diante. E essa é uma missão que a universidade nossa, no futuro, vai ter que lidar cada vez mais, não há dúvida disso, né. O problema da sustentabilidade, pensando nas gerações futuras, é algo que veio por meio da universidade há pouco tempo também, mas é outro problema que tem que acontecer. A internacionalização, eu acho que todo mundo também sabe disso. A UNESP, aliás, eu descobri recentemente que tem um foco muito grande em internacionalização e isso é muito bom, né, é bom que tem. Mas, de qualquer maneira, quando a gente olha para a média nacional de internacionalização, considerando alunos que vão e que vêm, que vêm de outros países ou que vão para outros países para desenvolver projetos, estudar e assim por diante, é alguma coisa perto de 3%. Essa é a média que nós chegamos há pouco tempo lá. Enquanto que numa universidade, assim chamada, de classe mundial, né, esse índice chega a 30%, 32%, algum tipo. Ou seja, nós temos um décimo de capacidade de internacionalização do que uma universidade, assim chamada, de classe mundial. Eu não gosto muito dessa palavra, dessa expressão, na verdade, mas, de qualquer maneira, ela representa um pouco as universidades que estão de primeira linha, né, ou alguma coisa do gênero. Então, nós temos desafios muito, muito grandes. A inovação do nosso meio ainda é algo limitado, do ponto de vista de patentes, por exemplo. Eu acho que todo mundo também concorda com isso, quer dizer, as universidades têm produzido poucas patentes no sentido de produzir pouca inovação, se bem que patente não é a única forma de medir inovação. De qualquer maneira, nós temos um problema aí de transferência do conhecimento gerado na universidade para a sociedade. E esse conhecimento frequentemente é transferido desse jeito, transferido em forma de produtos, processo e assim por diante. Nós fazemos isso pouco, na verdade, né, ainda considerado o nosso ambiente, né. Nós temos um desafio tremendo, que é usar tecnologia cada vez mais, eu acho que a gente já usa tecnologia, quer dizer, uma sala como essa, com microfones e com mídias, com projetores multimídia, etc., é imaginável há 30, 40 anos atrás, mas hoje em dia ela é comum no nosso ambiente, mas o desafio que se apresenta aqui é imenso, porque cada dia mais a tecnologia vai ser portátil e literalmente o conhecimento, fazendo uma piada quase, o conhecimento vai estar na nuvem, nas nuvens, né, porque hoje a gente tem sistema de computação em nuvem, etc., a gente tem que saber usar essas coisas de alguma maneira em pró da tecnologia. O ensino à distância é algo também relativamente novo na nossa universidade. É um desafio que nós temos que ir para frente, a Univesp está aí, desde 2012, tem 15 mil vagas, outro dia vi que ela já teve 30 milhões de acessos no sistema e assim por diante, mas, na verdade, ainda é, quando a gente considera a amplitude do problema que a gente tem pela frente, em termos de inclusão, algo muito limitado, não só em termos do mérito, como em termos de evolução tecnológica. Quer dizer, seguramente a tecnologia que nós vamos precisar usar nos próximos anos, no futuro, é muito mais do que o ensino à distância, ou seja, é muito mais do que produzir vídeos, do que produzir materiais e disponibilizar esse material para quem a gente quiser. Então, os desafios da universidade vão muito além do tripé, ensino, pesquisa e extensão, nós temos que lidar com essas coisas. E eu vou destacar alguns dos probleminhas que a gente tem pela frente. Aqui eu vou falar um pouquinho do ensino, da pesquisa e da extensão e eu vou começar pelo ensino, porque talvez, como eu disse, essa vai ser uma das maiores mudanças que a gente vai enfrentar nos próximos tempos e tem que enfrentar, porque com a sociedade do conhecimento que a gente vive agora, da informação, o nosso aluno é diferente, vocês sentem isso no dia a dia? O aluno que a gente vai saber hoje é completamente diferente. E, por outro lado, as nossas salas de aula, tipicamente, são assim ainda, né? De vez em quando a gente enfrenta um pouquinho a sala de aula com essa coisa que está aqui, colocando alguma coisa para atrair a atenção dos alunos e faz algo do gênero. O que a gente acha é que, numa universidade do futuro, as salas de aula vão ser assim. Elas vão ser muito mais interativas, elas têm que ser muito mais interativas, porque não faz mais sentido o professor ser um repetidor de conhecimento, um transmissor de conhecimento, mas muito mais um orientador, um coordenador, um gestor, enfim, um tutor. Isso aqui é uma sala de aula lá da física, um curso de física que existe há uns 5, 6 anos e ainda é chamado experimental. Mas, para mim, eu acho que essa é a versão definitiva. E, num curso desses, os alunos sentam de maneira... Essa aqui é uma sala de uma universidade também no Vale do Aço, em Minas Gerais, que é o que eu imagino que a sala de aula devia ser no futuro, né? Em que existem telas a volta inteira da sala, todo mundo enxerga o que está sendo apresentado o tempo todo, alguém fica no meio ali, se for o caso. A disposição das salas é completamente diferente, né? É uma infraestrutura diferente de sala de aula. Todas as mesas têm equipamentos digitais preparados para a interação via tecnologia digital e assim por diante, né? Então, eu imagino que essa deva ser a nossa grande mudança no futuro. E eu coloco aqui algo nesse sentido. Quer dizer, nós precisamos de um professor novo para um graduando novo. Quer dizer, como eu já disse, o professor não pode mais ser simplesmente o transmissor de conhecimento, numa aula magna, por exemplo, mas tem que ser alguém que ensina os alunos, não o conteúdo de uma matéria específica, mas ensina os alunos a lidar com o conhecimento que está disponível, o conhecimento que está disponível, dividir na internet, em todo lugar. O problema todo é usar esse conhecimento, sintetizar esse conhecimento, analisar esse conhecimento, ter um pensamento crítico em cima do material que está na internet e saber usar isso, aplicar isso, principalmente, né? Então, nós, seguramente, nos próximos tempos, nós vamos precisar de professores novos, professores que tenham formação, não novos de idade, né, no próximo, mas novos em termos da tarefa que tem que desempenhar. O nosso perfil tem que mudar, a nossa atividade tem que mudar, porque o nosso aluno mudou. O nosso aluno mudou e a gente, seguramente, quer formar pessoas diferentes. A gente, um tempo atrás, discutiu se hoje em dia faz sentido aquela especialização muito grande que a gente se preocupa no nosso curso de graduação, etc., ou uma formação generalista. Essa é uma discussão antiga, né? Uma formação generalista ou uma formação especialista? Algo do jeito. Hoje em dia, com a quantidade de conhecimento que está disponível aí, parece que nós estamos voltando, bom, a uma formação mais generalista. É muito mais importante dar uma formação geral para um aluno que permita a ele sobreviver na sociedade atual do que treiná-lo tecnicamente numa carreira específica em que ele vai ser um técnico, não vai ser um profissional, um cientista, um pensador e assim por diante. De qualquer maneira, essa é uma provocação importante, né? Quer dizer, nós precisamos mudar nosso jeito de ensinar, porque o nosso aluno não é mais o mesmo. E a gente tem feito isso, na minha opinião, eu não conheço muito a história da Unesp nesse sentido. Mas a gente tem vivido, pelo menos no ambiente que eu conheço, de iniciativas individuais. Mas não há ainda algo sistemático nessa direção. A infraestrutura tem que mudar, como eu mostrei ali atrás, mas a nossa sala de aula tem que se ajustar a essa nova ideia de formato pessoal. Então a gente precisa muito mais do que sala de aula tradicionais, precisa de espaços, de discussão, de debate, de diálogo, de eventos, de laboratórios e assim por diante. Muito mais do que uma sala formal que o professor ficava na frente falando. E 180 alunos, às vezes, como eu faço, ouvindo. Aqui tem algo muito importante, que eu já citei, né? Nós precisamos aprender a usar a tecnologia que está à nossa disposição. E essa é uma coisa que eu acho mais importante. Até porque o cérebro é o meu, outra vez, objetivo de trabalho diário. Eu acho que nós temos que, cada vez mais, passar a usar ferramentas cognitivas no nosso trabalho de formação de profissionais. Quando eu digo ferramentas cognitivas, eu estou querendo dizer, eu acho que todo mundo sabe disso, quer dizer, o ensino mais ativo. No sentido de que existem muitos dados por aí, eu nem vou citar números, gráficos, etc. Porque eu acho que, às vezes, eles são chatos. Mas não há nenhuma dúvida de que a quantidade de informação retida por um aluno de graduação médio, razoável, quando ele estuda simplesmente por repetir um material qualquer, não chega a 15, 20% do total de material que ele teve acesso. Quando se usa ferramentas como essa, por exemplo, uma discussão, um debate, um trabalho de laboratório, uma construção de um pensamento crítico sobre o tema e assim por diante, existe muitas informações mostrando que a retenção aí chega a 85, 90% do que foi trabalhado. Então, não há mínima dúvida, né, que a gente precisa aprender a usar essas ferramentas cognitivas, cada vez mais formar pessoas baseadas na construção de crítica sobre o tema, aprender a usar o conhecimento que está na internet hoje em dia, aprender a usar criticamente, né, aprender a aplicá-lo na vida real e assim por diante. E isso implica usar o cérebro. Eu gosto muito desse tema por causa disso, claro. O nosso cérebro tem capacidades para isso, teoricamente ilimitadas, não vamos discutir a neurociência hoje, mas nós fazemos pouco uso dele, pelo menos no ensino de graduação até hoje em dia. E aqui tem um outro tema, dois outros temas que eu acho que todo mundo aqui também já se deparou, já falou, já discutiu isso. A gente fala muito de flexibilidade, mobilidade, interdisciplinaridade, etc, etc, mas a gente pratica pouco. E pratica pouco, de modo geral, porque há uma resistência burocrática em torno disso, há dificuldades logísticas. A gente fala em mobilidade às vezes, mas, por exemplo, um aluno da USP não pode vir aqui fazer um curso na Unesp e depois ter os seus créditos reconhecidos. Até pode, mas vai levar uns 15 anos para conseguir isso, o que é um absurdo. Eu acho que no sistema de ensino superior, que nós temos especialmente em São Paulo, envolvendo as três universidades públicas, mas também a Unifesp, a nossa irmã federal, que está aqui perto, etc, eu não consigo deixar de imaginar que no futuro a gente vai precisar ter mais mobilidade nesse sentido. Se tiver algum centro de competência em um dos campos da Unesp, seja onde for, em um jogo de Cabal, por exemplo, por que um aluno da Universidade de São Paulo não pode passar seis meses lá e fazer um curso, ter os créditos reconhecidos e centrar no histórico dele e assim por diante? Eu acho que isso deve ser assim. Eu sei que há dificuldades logísticas e outras, mas nós temos que trabalhar com isso. Então, quando eu falo em flexibilidade e mobilidade, eu estou pensando nessa coisa, nessa possibilidade de a gente ampliar os nossos horizontes de mobilidade e de flexibilidade. A gente fala muito em currículos flexíveis, mas quando a gente examina os currículos de graduação de um modo geral, a gente vê que, na verdade, eles são muito pouco flexíveis. O aluno tem uma carga de disciplinas que é obrigatório, vamos dizer assim, que é muito grande, cada vez mais até. E isso cria essa dificuldade, que a flexibilidade acaba sendo pequena. E eu não estou nem citando a mobilidade internacional, seguramente essa a gente já comentou aí atrás, que ela é fundamental. Hoje em dia, com o Programa Ciência Sem Fronteiras, existe uma maior possibilidade de, enfim, apesar das críticas que se faz no Programa Ciência Sem Fronteiras, ele abriu uma perspectiva de mobilidade que a gente deve explorar. Eu sei que a UNESP tem explorado isso muito bem, aparentemente, pelos números que eu tenho visto. E um outro ponto que eu chego na atenção é esse aqui. A gente fala muito de interdisciplinaridade, ou transdisciplinaridade, ou a multidisciplinaridade, etc., na pesquisa. A gente fala menos disso na pós-graduação e fala muito pouco disso na graduação. E eu nunca percebi por quê. Talvez pela dificuldade de cada área de formação profissional constituir o seu feudo, vamos dizer assim, e aí quebrar essas barreiras é mais difícil. Mas, por exemplo, quando a gente olha para a pós-graduação, a gente já tem várias áreas interdisciplinares. Quando a gente fala em pesquisa, então, que eu vou falar é o seguinte, isso é muito óbvio, e a gente trabalha, muitos de vocês aqui trabalham em redes de pesquisa, e assim por diante, a gente sabe que isso funciona, mas na graduação não, isso está demorando muito para chegar. E as disciplinas de graduação em grande porcentagem ainda são disciplinas do começo do século, de quando as universidades foram formadas, disciplinas tradicionais, e assim por diante. Quer dizer, nós temos que trazer a interdisciplinaridade que a gente já aprendeu, em parte, fazendo a pesquisa, vou comentar em seguida, para cá, para a graduação também, na minha opinião. Aí, já passando um pouquinho para a pesquisa e pós-graduação, para mim, a pesquisa está muito ligada à pós-graduação, acho que é uma questão pessoal, mas eu acho que tem algum sentido. O grande avanço da produção científica brasileira veio junto com o desenvolvimento da pós-graduação, isso é bem óbvio. Esse crescimento exponencial da produção científica brasileira, que é bastante visível, acompanhou o estabelecimento da pós-graduação no nosso meio, não há como fugir disso, de maneira simples. E aqui a gente enxerga, o que eu acabei de falar, quer dizer, na pesquisa e na pós-graduação, a gente enxerga um pouco de iniciativas nessa direção de interação entre disciplinas e tal. No entanto, a pós-graduação ainda tem muito o que fazer, na minha opinião. A pesquisa já está muito mais avançada nisso, porque a pesquisa já tem, acho que todos conhecem aqui, esse projeto CEPITES, da FAPES, pelos institutos nacionais, do CNPQ, do Sistema Federal, os mesmos projetos temáticos da FAPES, por exemplo, essa iniciativa da direção de formar grandes redes, que é como o conhecimento é produzido hoje em dia, no primeiro mundo, vamos dizer assim. Então, a pesquisa está bem avançada. Faltaria só expandir um pouco essas redes para um nível global, porque acho que a gente está fazendo muita rede no Brasil, mas a gente ainda não conseguiu expandir as redes para um ambiente mais global, a não ser assim, em poucos isolados casos. na pós-graduação, por outro lado, a gente sente que apesar de alguns avanços, de alguns programas interdisciplinares, por exemplo, a própria CAPES tem um comitê de avaliação interdisciplinar agora, então existe uma tendência nessa direção, mas a pós-graduação ainda vive em grande escala das disciplinas básicas, de novo, da graduação, vive da estrutura de um departamento, de uma unidade, e assim por diante. Vários dos nossos programas de pós-graduação, é só a gente olhar nas relações da CAPES, eles têm exatamente o mesmo nome que têm os departamentos onde eles são baseados, ou as unidades onde eles são baseados, e assim por diante. A própria CAPES não estimula muito isso, porque não sei se alguém já teve essa experiência aqui, mas quando um programa de pós-graduação interdisciplinar é colocado em avaliação na CAPES, ele frequentemente sofre, ele sofre por isso, porque ele é cobrado por coisas que não deveria, talvez, quando se quer começar um trabalho como esse, de interdisciplinaridade. Então, não conheço nenhum programa, não sei se alguém que conhece, nem a Júte, um programa interdisciplinar, por exemplo, que tem a nota 7 da CAPES, ainda. Então, falta algo nesse sistema também na pós-graduação, e a Júte deveria tentar quebrar um pouquinho dessas barreiras departamentais e disciplinares para formar programas que são mais voltados para os grandes problemas que nós temos, e não para uma disciplina fixada no departamento, numa unidade, assim por diante. Aí, eu já coloquei esse problema aqui, os nossos departamentos são estruturas muito fortes ainda, a estrutura departamental é muito forte, a estrutura de unidades é muito forte, eu acho que para vocês isso é especialmente importante, porque vocês têm unidades em várias, muitas cidades do estado de São Paulo, isso coloca um problema complexo. como é que a gente vai fazer um estudo ou um trabalho interdisciplinar na graduação, na pós-graduação e na pesquisa, com situações geográficas tão disparas, isso é um problema maior, talvez, para vocês, do que é para um campus aqui de São Paulo da URSS, por exemplo, ou da Unicamp, o campus central da Unicamp. E aqui vem um probleminha que eu acho fundamental para o futuro, que é, o futuro é hoje, mas o futuro é o próximo, que é essa questão aqui de quantidade e qualidade. Eu acho que todo mundo aqui já percebeu isso, já deve ter reclamado disso, que as nossas avaliações de produção científica são quantitativas, não são qualitativas, de modo geral. A gente reclama disso quando vê os quales, reclama disso quando recebe avaliação de currículo, reclama disso quando recebe a parecida FAPESP, porque a avaliação é muito numérica e menos de qualidade. Eu não tenho a mínima dúvida que nós precisamos mudar isso para uma avaliação mais qualitativa. Agora, como fazer isso? Isso depende, em grande parte, de nós mesmos. Quer dizer, quem é a CAPES? Somos nós, de certa maneira. Nós, todos nós aqui, muitos de nós aqui, já estivemos no comitê da CAPES, do CNPQ, do comitê de área da FAPESP. Então, acontece uma coisa curiosa, a gente mesmo reclama, mas quando a gente está lá no comitê, a gente encontra tanta dificuldade para mexer nesse sistema, e a gente acaba deixando o sistema, avaliando de novo, na quantidade de PAPESP, por exemplo, em detrimento da qualidade dos PAPESP. Agora, isso não vai poder se manter por muito tempo, porque a qualidade da pesquisa cada vez mais vai ser importante no sentido da formação dos recursos humanos, agora, da atrelada e da contribuição que ela dá para a ciência e para a sociedade de verdade. Daqui a, eu vou dar um palpite aqui, daqui a 10 anos, por exemplo, 20 anos, provavelmente, essa questão numérica aqui vai ser muito menos importante e a questão da qualidade vai ser muito mais importante. Pelo menos, eu espero que seja assim, porque acho que esse é o caminho normal, é o caminho das grandes universidades do mundo, e é para onde a gente tem que ir. Como é que a gente faz isso? Nós precisamos mudar a nossa cabeça, na verdade, nós mesmos, eu mesmo. Eu já tive em comitês do CNPQ da FAPESP e a gente sente isso, sente a dificuldade de mexer no sistema, apesar da gente reclamar. A gente mesmo reclama e não consegue mexer. Nós temos que aos poucos criar essa cultura de que o importante é a qualidade. Não importa se um estudante publicou um artigo em cinco anos, mas se aquilo lá vai mudar a vida das pessoas, de alguma maneira, é muito mais importante do que ter 30 e dois peitos publicados em cinco anos. Seguramente. Essa é uma cultura que nós precisamos de algum jeito mudar o mais apreço possível para chegar daqui a 10, 20 anos com essa avaliação. E aqui eu coloco um outro probleminha que nós vamos ter que enfrentar nos próximos tempos, que é a seguinte, a gente não ensina ciência no nosso ensino fundamental, nem médico e nem na universidade. O que a gente faz é contar coisas sobre a ciência. A gente não forma um cientista, a gente não ensina a fazer ciência. E esse é o problema porque acho que todo mundo sabe a quantidade de percentual de cientistas que nós temos em relação à população brasileira é alguma coisa tipo um vigésimo, mais ou menos, ou pelo menos um quinze avos do que um país de primeiro mundo tem. Ou seja, nós precisamos de cientista, não pelo cientista, mas porque ninguém tem dúvida que a ciência tem essa grande missão aqui também de contribuir para o desenvolvimento econômico. E isso está muito atrelado à questão da qualidade da pesquisa que a gente faz. quer dizer, se a gente se preocupar com a pesquisa de qualidade, seguramente a gente está contribuindo para o desenvolvimento econômico. Eu nem digo que a gente tem que se voltar para os problemas específicos da sociedade e trabalhar só com isso. Porque a chamada pesquisa básica vai ter sempre a sua importância na formação de recursos humanos de qualidade. Não há dúvida disso. Mas nós precisamos olhar para esse fato aqui e nós precisamos achar um jeito de ensinar ciência e aí nós precisamos interagir com o ensino fundamental e médio, no sentido de formar mesmo o espírito científico, ensinar a ciência. Nós temos disciplina de ciência no ensino médio. No entanto, quando a gente vê o que é feito no ensino médio, não se ensina a ciência, se conta coisas sobre a ciência. Mas não se ensina o que é a ciência, como fazer a ciência. se trata. Bom, aqui tem um comentáriozinho sobre carreiras que eu acho que é interessante. É claro que há muitas carreiras que são clássicas, antigas, mas acho que todo mundo já percebeu que elas estão mudando à medida que o tempo passa. eu não conseguiria imaginar há 20 anos atrás, ou há 30 anos atrás, enfim, coisas como o curso de gerontologia que existe hoje, de políticas públicas, de tecnologia da informação, de relações internacionais e assim por diante. No entanto, essas disciplinas estão aí. Biotecnologia. Eu imagino que as próximas carreiras vão ser nessa mesma fronteira, quer dizer, nanotecnologia, por exemplo, quando tem a mínima dúvida que vai ter um curso de graduação já já e uma carreira para formar pessoas com base forte em nanotecnologia, bioinformática e assim por diante. E quando a gente olha um pouco mais à frente, não há dúvida alguma que os grandes problemas ambientais, por exemplo, vão servir de base para a criação de novas carreiras. Por exemplo, ele já está aí, na verdade, gestão ambiental, por exemplo. Os grandes problemas do mundo atual vão ser base para carreiras que são novas e que seguramente a gente vai ter que lidar com isso a médio e longo prazo. Por exemplo, energia, por exemplo, água, que é bem atual, e outras coisas desse tipo. Ao lado da disciplina, das formações, das carreiras ligadas ao bem-estar individual e ao bem-estar coletivo. Seguramente, essas vão continuar ao longo das décadas que vêm pela frente, no mundo do futuro, seguramente. E aqui tem dois comentários que eu acho importantes, quer dizer, eu acho que aqui também ninguém tem dúvida, todo mundo tem muita experiência acadêmica, nesse conselho. Há 40 anos atrás, 50 anos atrás, um profissional com diploma de medicina ou de engenharia ou de direito era um profissional formado, resolvido, vai para o mercado de trabalho e acabou. Hoje em dia a situação é muito diferente, até porque ao longo dessa história a gente desenvolveu a pós-graduação, o diploma formal de medicina, de engenharia, de direito, os mais tradicionais, enfim, mesmo de licenciatura, eles estão claramente perdendo a sua importância. A gente tem visto isso diariamente, o pessoal que trabalha com o RH sabe disso muito melhor do que a gente e não trabalha com o RH. Cada vez mais, é menos importante o diploma que a pessoa tem, mas é mais importante a capacidade que o indivíduo tem de resolver problemas, de se interagir na sociedade e sair de situações difíceis, de as experiências que ele teve e assim por diante. Então, isso cria a necessidade da educação continuada, quer dizer, eu imagino, e eu acho que vai ser por aí, um profissional do futuro, vai ser um profissional que além de passar por uma formação básica, num curso de graduação, deverá manter a sua interação com a universidade e fazer a chamada educação continuada, se aperfeiçoar, porque o conhecimento não para de crescer e um profissional que estaciona logo depois de uma graduação, seguramente ele vai ter menos espaço no mercado, cada dia mais, cada dia mais, menos espaço se não se atualizar no âmbito de uma universidade ou de alguma outra maneira, para que seja a educação na distância se for o caso. Aí vem essa coisa absolutamente crítica que está aqui, que é o financiamento do mercado futuro. E aí, a professora Marilsa lembrou que o motivo desse convite, que eu agradeço muito por estar aqui, que é uma experiência muito interessante, veio de um estudo que nós fizemos em 2009, por aí, quando a UST completou 75 anos, e a gente escreveu um livro sobre isso, o USP 2034, ou seja, projetando a USP para quando ela completar 100 anos, esse livro já está defasado, não é verdade? Mas, de qualquer maneira, eu lembro de ter escrito uma frase, eu fui rever outro dia, dizendo assim, que nos próximos anos o financiamento público tende a não ser mais suficiente. Parece profecia, né? A gente está vivendo hoje uma situação que eu acho que todos concordam que os tais 9,57, olhando do jeito que a gente quiser, eles não são suficientes. O modo como as universidades se expandiram, o modo que a Monés que a USP se expandiram, as federais se expandiram, isso está acontecendo na área federal também, claro, ou seja, não é uma questão política do governo do estado de São Paulo, nem do partido X, do partido Y, não é um problema logístico, mas o financiamento público no futuro não será capaz de manter a universidade com todas as perspectivas que a gente teria que trabalhar nos próximos tempos. Claro que a alternativa seria a universidade virar uma instituição de ensino superior, uma escola de ensino superior e acabou, mas se a gente quiser manter como universidade, a gente precisa cuidar de todas essas coisas e para isso a gente precisa financiamento. Mudar para o financiamento privado, evidentemente, é algo muito complicado no termos dessa cultura, falar em cobrança de mensalidades é algo inimaginável no nosso meio, falar em cobrança a posteriori, depois que as pessoas se formam em função dos seus salários é algo também inimaginável, mas a interação com o sistema privado é uma possibilidade, uma possibilidade que, na minha opinião, pode ser saudável, porque as empresas mais tecnológicas não podem ter de uma universidade respeitando a autonomia da universidade e ao mesmo tempo permitindo o financiamento de atividade na universidade. Há umas quatro semanas, três semanas atrás, ela teve um exemplo muito saudável, talvez alguém tenha visto, de uma famosa série de TV atual que é baseada em ciência, que é o Big Bang Theory, que os produtores e os artistas se cotizaram e promoveram um grande evento para arrecadar recursos para a Universidade da Califórnia e Los Angeles e arrecadaram mais de 20 milhões de dólares para bolsas de estudo para estudantes carentes que possam se formar na UCLA. Bom, eu não vejo nada de ruim isso. Apesar do nosso meio existir uma questão ideológica complexa quando se fala de empresa, mas desde que a empresa tenha, como é esse exemplo, que é bem sempre, tem algumas semanas alguém que pode procurar depois se quiser. Eu acho que é uma relação tremendamente saudável. Quer dizer, claro que lá existe legislação, aqui também tem a legislação que permite essas doações e assim por diante, mas desde que a empresa não interfere na autonomia da universidade, eu não vejo nenhum problema em fazer isso. E é a mesma coisa quando a gente fala de fundações. Fundações parecem um tema proibido, no âmbito do nosso meio acadêmico. No entanto, as fundações têm um papel fundamental olhando para frente, porque elas são capazes de administrar muito mais agilmente, mas nem tanto, cada dia mais, elas estão ficando também lentas na sua atuação. E, claro, que o caminho da interação com a empresa passa por fundações, mas eu não tenho nenhuma dúvida que se a gente quiser manter e promover um avanço na universidade no sentido dessa proposta, que não é proposta, mas todo mundo já pensou nisso aqui, de que a universidade avance em várias direções, nós vamos precisar pensar na questão do financiamento. E o financiamento público não é a saída, não há alternativa, especialmente no país como o Brasil. Aqui tem um penúltimo item, que é a questão da gestão na universidade. Muitos já se falaram se a universidade pode ser gerenciada como empresa. A universidade não é uma empresa, evidentemente, mas ela tem componentes de empresa. Ela tem servidores, ela tem docentes, ela tem toda uma estrutura semantífera, ela tem processos de compra, etc, etc. Então, ela tem sim componente de empresa. E, por outro lado, a nossa burocracia e o nosso processo centralizado, a regulação que existe aí no meio, são tão complexos, acho que todo mundo já vive isso aqui diariamente, que a gente precisa achar um jeito de mexer nesse sistema. É difícil, é difícil, mas eu fiz uma proposta uns anos atrás meio nebulosa, a gente tentou, nebulosa não, meio temerária, a gente tentou fazer isso, que é essa desregulação. Por que que isso me preocupou na época e a gente foi discutir isso com o governo do Estado, com a Assembleia Legislativa e não terminamos ainda essa conversa, com o Tribunal de Contas, etc. Porque a universidade não pode mais, no mundo de hoje, ser tratada como qualquer repartição pública. A universidade tem uma missão diferente de uma repartição pública qualquer. E esse é o trabalho que a gente continua fazendo, aliás, aos poucos, junto aos órgãos reguladores no sentido de mudar essa regulação rígida que aplica à universidade a mesma coisa que aplica a qualquer repartição pública ou estadual. O que seguramente é o crime, porque a gente está deixando de permitir que a universidade faça um trabalho no sentido de contribuir para a própria sociedade por causa do nível de regulação que acaba comprometendo completamente o uso de recursos. Eu tenho certeza que você já passava por situações desse tipo difíceis no sentido de uma verba, por exemplo, levar muitos anos para chegar no objetivo dela por causa de dificuldades de licitação de recursos de tribunal de contas e etc. Então, eu acho que esse é um trabalho que todos nós poderíamos fazer junto aos poderes instituídos no sentido de tentar promover uma desregulação de alguma maneira. E aqui nós temos também um problema que eu acredito que vai ser o futuro na universidade que é um compartilhamento uma participação maior dos vários segmentos da sociedade da sociedade e o restante ou seja as três categorias dentro da universidade os estudantes os servidores técnico-administrativos e os professores e eu imagino que isso vai mudar muito. Por que vai mudar? Porque se nós estamos formando um aluno mais proativo mais uma formação mais sistêmica mais global mais inovadora mais crítica mais enfim criativa e assim por diante nós não podemos deixá-lo lá isolado de uma cadeira na sala de aula ele tem que participar da vida universitária de uma maneira muito mais ativa e a mesma coisa vale para os servidores que passam pelo mesmo processo de aperfeiçoamento contínuo acho que aqui também é assim e portanto a participação deles nos processos decisórios da universidade vai ser cada vez maior eu não quero que isso seja entendido como participação política partidária não é isso os nossos sindicatos associações e assim por diante tem visões políticas partidárias às vezes que confundem com isso aqui o que eu estou dizendo aqui é participação na direção da atividade fim da universidade ou seja a ação participativa nos destinos da universidade e não a ação participativa no poder instituído que é uma outra coisa aí é política partidária que é muito diferente eu nem coloco política partidária nessa discussão ela não cabe aqui seguramente e a última coisa que eu queria comentar aqui nesse ponto é a questão da autonomia universitária eu acho que todo mundo conhece a questão dos 9,57% que aliás não está na Constituição do Estado de São Paulo todo ano essa novela da LDO esse ano o nosso empresário governador colocou lá no máximo 9,57% aí tirou no máximo deixou 9,57% antes disso era no mínimo 9,57% aí fica essa briguinha de palavra mas o mais importante não é nem o 9,57% é o seguinte nós não temos de verdade autonomia para usar os tais 9,57% porque a autonomia nunca foi regulada então o fato de que a gente precisa para criar cargos na universidade pedir para a Assembleia Legislativa é um ótimo exemplo disso se a universidade tiver realmente autonomia por que ela tem que pedir para cada cargo de doutor ou de professor titular ou o que que seja que vai ser criado pedir a Assembleia para provar a criação do recurso era a universidade teoricamente e a autonomia jamais foi regulada nesse sentido e essa autonomia tem a ver com o que eu comentei aqui antes quer dizer a autonomia de verdade seria aquela em que a universidade deveria usar de maneira responsável os 9,57% os 9,57% do ICMS apesar da maldade que o governo faz de cortar uma parte disso vamos discutir isso agora e usar isso e ser cobrado por isso e ser responsabilizado por isso depois e não a prior porque a regulação que existe hoje no nosso ambiente financeiro dentro da universidade é parte do princípio que todo gestor é desonesto e aí precisa fazer uma infinidade de processos para mostrar que não é desonesto a prior eu acho que isso devia ser feito depois se alguém for desonesto que seja punido que seja enfim que seja responsabilizado pelo mau uso do recurso público mas não é a prioridade a universidade é punida diariamente por tratada como eu disse antes como qualquer repartição pública apesar da sua missão ser muito diferente da maioria das repartições públicas e para terminar eu queria lembrar eu acho que todos vocês conhecem esse projeto Minerva e a Singularity que é uma universidade chamada Universidade Singular que tem apoio maciço da iniciativa privada talvez alguém saiba disso a Singularity é financiada pela NASA pela Google esse projeto Minerva é financiado pelo eBay e outras empresas e assim por diante esse projeto aqui é uma universidade completamente online ela não tem uma sede os alunos passam seis meses em cada país passeando pelo mundo ou seja a iniciativa de formar líderes globais com uma visão do mundo e essa daqui se preocupa quem já viu isso percebe ela se preocupa em formar pessoas que sejam capazes realmente de aplicar conhecimentos para melhorar a sociedade diretamente ou seja eles tratam exclusivamente dos grandes problemas da sociedade e tratam discutem com os alunos essas possibilidades e aí eu pergunto aqui esse modelo serve para a gente? dificilmente dificilmente o primeiro que a gente não tem a cultura do financiamento empresarial mas eu imagino que a média como o próximo a gente poderia sim nas nossas universidades ter iniciativas pequenas e essas daí são pequenas não sei se alguém sabe não mas esse projeto NERV atualmente tem 33 alunos quer dizer falar de uma universidade que tem 33 alunos é uma coisa falar de uma que tem 20 mil ou 30 mil é outra coisa completamente diferente claro e essa universidade a Singularity também tem grupos projetos de alunos muito restritos então eu não acho que esse modelo serve mas que a gente poderia formar dentro de cada universidade pequenos focos voltados especificamente para os grandes problemas atuais da gente aqui tem um palpite meu também eu acho que não é possível que todas as universidades se desenvolvam na mesma direção dessa proposta dessa ideia em geral ou seja consigo fazer também internacionalização inovação e assim por diante então eu acredito que a média e longo prazo nós vamos ter uma especialização provavelmente nós vamos ter focos de competência aqui na USP na Unicamp na Unifest em outros lugares do Brasil e pelo mundo afora como aliás existe acho que você sabe disso quer dizer a Harvard é muito boa em algumas áreas mas não é tão boa em outras acho que a Harvard é muito boa na medicina é muito boa em contatos humanos em contatos tecnológicos e assim por diante mas não é bom em outras por exemplo áreas humanas e assim por diante e eu imagino que isso vai acontecer aqui quer dizer aos poucos a gente vai ter uma especialização dentro do sistema e que pra mim não tem nenhum problema quer dizer nem toda universidade tem que fazer tudo eu acho que essa é uma grande dificuldade que a gente tem quer dizer se a gente parte do princípio que todos nós temos que fazer todas as missões da universidade e todos aqueles desafios novos talvez eles não saiam do lugar e daqui eu acho que o importante é cada universidade ter o seu projeto específico olhando pro futuro incluindo financiamento ou seja o que é possível dentro do projeto de financiamento e aí se caminhar naquela direção que não é nenhum problema o grande problema que eu sinto nas nossas universidades é que todos nós queremos fazer tudo queremos ser bons em pesquisa queremos ser bons no ensino queremos ser bons na contribuição queremos ter conceito de sete na capos queremos tudo e aí talvez a gente desbarre no grande problema e finalmente para colocar aqui algumas características da universidade atual não vão mudar na universidade pro futuro e basicamente são o seguinte são o que é ensino, pesquisa e extensão não vai mudar o segundo tópico que não deve mudar e espero que não mude nunca é a questão da competência da excelência do mérito acadêmico por dia que a gente abrir mão do mérito acadêmico por qualquer motivo que seja um dos pontos cruciais da missão a universidade vai se perder seguramente e uma outra coisa que não deve mudar nunca vem com a universidade no futuro é o comprometimento com a sociedade quer dizer é importante que a universidade olhe sempre no meio onde ela está incluída quer dizer em resumo a universidade quando a gente olha para frente ela tem que estar em sintonia com a sociedade atual no caso atual hoje a sociedade de informação e do conhecimento ela tem que fazer todas essas atividades que a gente está tentando fazer dentro dos limites mas ela não pode perder o foco de ser uma instituição privilegiada de debate de construção de conhecimento de transmissão de conhecimento e assim tudo só assim a gente vai ser capaz talvez de formar profissionais diferentes daqui a 20 anos por exemplo daqui a gente forma hoje com uma visão mais sistêmica do mundo mais comprometida com a sociedade que é isso que a sociedade espera da gente na verdade por isso que eu acho que as grandes mudanças vão ser mais na extensão do que na pesquisa a pesquisa está muito à frente já dessa questão quando a gente olha para o futuro então muito obrigado tenho aqui o meu e-mail se alguém quiser brigar comigo por alguma razão pode fazê-lo e vocês vão surpreender que eu respondo rapidamente obrigado e aí e aí e aí Obrigado.